Então, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos, em especial, a presença da nossa palestrante, Alexandra Schmidt. Então, Alexandra é professora de bioestatística do Departamento de Epidemiologia, Bioestatística e Saúde Ocupacional na Mac University, no Canadá. Ela é PhD em Estatística pela University of Sheffield, no Reino Unido. Tem ministrado e graduação em Estatística pela FRJ. Antes de ir para o Canadá, Alexandra ficou... Atuava como professora titular do Departamento de Metodos Estatísticos da UFRJ. E, sendo professora efetiva pelas buscas e as fofocas que eu fiz no LATES, ela foi professora efetiva da nossa instituição por quase 15 anos. Espero estar certa nesses dados. É uma pessoa que contribuiu e contribui, inclusive, muito para o nosso programa, mesmo agora à distância. Então, agradecemos por isso, Alexandra. Alexandra já foi agradecida com diversos prêmios, entre esses, o recente Fellowship da American Statistical Association. Então, para mim e para todos aqui, é um prazer ter você, Alexandra, como palestrante hoje. Então, para mim, em particular, é um prazer tê-la como palestrante num ciclo de palestras no qual eu estou coordenando, porque, realmente, a Alexandra é uma inspiração para mim. Ela foi a primeira pessoa da estatística com qual eu tive contato e quem me deu, e dá até hoje vários conselhos acadêmicos. É uma pena que terminar e seja remoto, então eu não posso te dar um forte abraço, mas vamos torcer para que isso se repita em breve, né? E ao vivo, né? Então, obrigada mais uma vez, Alexandra. Hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a Poisson multinomial spatial model for the number of cases of vector-borne disease in Rio de Janeiro, Brasil. Obrigada, Alexandra, mais uma vez. Obrigada pela sua ditadura. Casa é sua. Obrigada. Eu preciso respirar fundo, porque eu não sei se vocês estão vendo, mas as lágrimas... Não foi intencional, tá? Bom, vamos lá. Esse é um trabalho em conjunto. Eu peço desculpas para começar, que os slides estão em inglês, não deu tempo de traduzir, mas esse é um trabalho em conjunto com a Laís Freitas, com a Marília Carvalho, com a Joal do Cruz. Laís terminou recentemente doutorado, a Mariane, inclusive, fez parte da banca de defesa dela. Laís terminou doutorado na Fiocruz. Agora, em julho, se eu não estou enganada, porque nesses tempos de Covid, eu confesso, estou meio perdida no tempo e no espaço. Então, é um trabalho em conjunto com a Laís, que foi orientada pela Marília Carvalho, pelo Oswaldo Cruz e por mim. Laís veio ao Canadá, passou um tempo aqui visitando o departamento e trabalhando comigo e me introduziu nesse problema. e desde então, a gente vem colaborando. Bom, infelizmente, para a audiência que eu tenho, eu acho que eu não preciso introduzir muito o que são as arboviroses. Nós sabemos que o Brasil sofre de casos de dengue. A dengue é endêmica no Brasil. A dengue é transmitida por um vetor, são mosquitos da família Aedes, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. O Brasil, como eu falei, a dengue é endêmica e sazonalmente nós temos epidemia. Infelizmente, nossos governos não conseguiram controlar o espalhamento do mosquito, né? E aí, em 2015, chegaram a zika e a chikungunya. E no Rio de Janeiro, em particular, entre 2015 e 2016, experimentou a primeira epidemia conjunta das três doenças. E é esse dado que a gente vai estar olhando. Em particular, é como se a gente estivesse tirando uma fotografia de um instante do tempo. A gente tem o número de casos registrados de dengue, zika, chikungunya, ao longo dos 160 bairros do Rio de Janeiro. Na verdade, é a última semana de março e as semanas de abril. Por que esse período? Porque é quando a cidade tinha o pico de casos de doenças. E o ponto principal aqui, que a Laís sempre ficava, fica ainda martelando, é que os casos registrados, ou eles foram confirmados por laboratória, como acontece com a COVID, né? Ou eles foram confirmados por laboratória, ou então, simplesmente foi por avaliação clínica do médico que estava atendendo o paciente. Então, esse é um ponto que eu quero ressaltar. Esse ponto é bastante importante nessa apresentação. Como co-variáveis, nós temos o índice de desenvolvimento social, a densidade populacional, para fazer uma proxy sobre o comportamento social e econômico, né? Ao longo da cidade. E como variável ambiental, nós temos a porcentagem do bairro que é coberto por área verde. E a ideia, infelizmente, como a Laís e Marília e Oswaldo gostam de descrever, o ideal é que nós tivéssemos acesso à população de mosquitos e que a gente soubesse como as pessoas estão se movimentando para tentar modelar esse espalhamento do número de casos das doenças, né? Mas, infelizmente, nós não temos essa informação. Então, essencialmente, essas variáveis explicativas, elas vão agir como próxicos para os elementos que incorporam, que fazem uma epidemia acontecer, que são os suscetíveis, mosquitos contaminados, e as pessoas se movimentando ao longo da região. Só para vocês terem uma ideia do total de casos que nós temos nesse período, são cerca de 20 mil casos, distribuídos entre cerca de 9 mil para dengue, quase 7 mil para zika e 4 mil para chikungunya. Para vocês visualizarem a distribuição espacial dessas variáveis explicativas, aqui nesse painel nós temos a porcentagem de área verde, então está o mapa do Rio de Janeiro e 160 bairros do Rio, e a gente vê que a zona oeste, né, essa parte indo para a zona oeste da cidade tem bastante área verde, aqui a gente tem a distribuição desse índice de desenvolvimento social, claramente mostrando que a região oceânica, né, a parte da zona sul do Rio é onde você tem o maior valor desse índice, e a gente tem também a população, a densidade populacional, e a gente vê claramente que essa parte da zona norte, nordeste da cidade tem grande densidade populacional, então isso é só para você ter uma ideia de como está o comportamento dessas covariáveis ao longo dos bairros. Novamente, aqui a gente está tratando do caso puramente espacial, é como se a gente estivesse tirando uma fotografia desse período agregado da última semana de março e as semanas de abril. Quais são os principais objetivos desse trabalho? Bom, a gente quer entender como é que é o comportamento da distribuição de casos de dengue, zika e chikungunya ao longo do espaço, idealmente ao longo do tempo também, porque nós temos essas informações semanais, mas primeiro eu resolvi puxar o freio de mão e tentar entender o modelo que a gente está propondo puramente espacial, e tentar entender como é que essas variáveis socioeconômicas estão associadas com o número de casos, né, de alguma forma com o número de casos das doenças. Nós queremos permitir também incerteza para o número de casos registrados, porque como eu falei, os casos ou eles passaram por exame laboratorial ou foram diagnosticados clinicamente. Sabe-se que, por exemplo, zika e dengue têm sintomas muito semelhantes, então é muito possível que, especialmente no início da epidemia, quando os casos eram clinicamente avaliados e os médicos não sabiam que o vírus já estava circulando na cidade, esses casos eram registrados como dengue, quando na verdade poderiam ser zika. A mesma ideia se aplica à chikungunya. A chikungunya chegou na cidade um pouco mais tarde que a zika. Esse estudo, a gente espera, ajude a melhorar, né, o desenho de intervenções para que prevenções possam ser feitas para o futuro. Qual é a abordagem usual? Bom, a abordagem usual, a gente tem um vetor, né, para cada bairro da cidade, a gente tem 160 bairros, fixa num bairro, para cada bairro eu tenho três variáveis aleatórias, né, eu tenho a contagem dos casos de dengue, zika e chikungunya para cada um dos bairros. Condicionada a um conjunto de parâmetros, eu posso assumir que cada uma dessas doenças segue uma distribuição de Poisson com a sua média e a gente aqui está pensando num offset comum, porque, de novo, a gente está falando de arbovirose, são doenças transmitidas pelos mesmos vetores, então a gente pensa que é razoável calcular esse offset pensando no total de casos de arbovirose, por isso que aqui eu tenho um total de casos e o offset essencialmente é baseado na população de expostos, né. E aí a gente teria aqui esses efeitos aleatórios para dar conta tanto de uma possível correlação espacial como também de sobredispersão, que a gente sabe que está sempre presente nesses dados de contagem, né. E o ponto que fica, a questão seguinte, é como é que eu modelo esses efeitos aleatórios, então aqui entrariam as variáveis explicativas que eu listei, e aqui os efeitos aleatórios, e o natural é pensar num efeito multivariado. Isso se chama... Eidson e Ho, em 1989, foram os primeiros a proporem essa ideia que, essencialmente, é uma poação, é uma mistura de poação com log normal. Se você assume que esses fios seguem uma normal multivariada, é bacana, porque você, implicitamente, a gente vai ver mais à frente, implicitamente a gente está impondo uma estrutura de correlação entre essas contagens. Então, a gente tem independência condicional, e isso tem a ver com o trabalho que eu fiz com o Marco, que a gente apresentou no Valência, no último Valência Meeting, em 2010. Mas aí, para falar um pouquinho... Alessandra. Sim, Kelly. Desculpa, o que é melhor para você? Eu te interromper com as perguntas agora ou no final? Eu prefiro no final, se não for problema, para a plateia. Tá, não, sem problemas, você... No final, tem perguntas já aqui no chat. Tá, não, tranquilo, valeu. Então, para quem não está muito familiarizado com estatística espacial, eu resolvi fazer uma breve revisão de modelos condicionais autorregressivos e univariados e multivariados. Então, se eu quero impor uma estrutura espacial, pensa no caso univariado, pensa que eu tenho uma doença só. Esse efeito aleatório é sabido em estatística espacial, esse foi introduzido pelo Bissag em 1974, eu acho, 1974, em que você constrói distribuições condicionais e a partir das distribuições condicionais você tem uma distribuição conjunta. Se você tem... Então, essencialmente, o que eu estou dizendo aqui é que cada FIA, dado os seus vizinhos, então, delta aqui é meu conjunto de vizinhos do bairro I, tem essa distribuição normal. Note que essa distribuição normal depende do efeito dos vizinhos. Ok? E esse Rho aqui está controlando quão forte é essa dependência. Se eu faço o Rho tender a 1, a gente cai no caso que é conhecido, que é o exatamente introduzido pelo Julian Bissag, no modelo condicional autorregressivo intrínseco. Isso vai levar a uma distribuição conjunta que Rho igual a 1 aqui, na verdade, isso não vai ser uma normal, porque essa matriz aqui não vai ser positiva definida. E apesar dela formar uma distribuição imprópria, quando eu faço a análise do ponto de vista Bayesiana, impondo uma restrição a esses FIIs, a distribuição a posteriori será própria, então eu posso seguir com a inferência, não tem problema nenhum. Mas é só para entender que essa é uma forma de eu impor uma estrutura espacial, então, essencialmente, se eu volto aqui para esse modelo, o que esse FI1 está fazendo é, depois que eu ajusto para as covariáveis XI, FI1 está capturando o que fica, o que sobra dessa, na estrutura da média. E eu estou botando uma estrutura espacial, estou falando que o que sobra, a priori, vai depender dos vizinhos. Então, o sigma 2 aqui é uma variância que está controlando quão concentrada eu estou na média dos vizinhos. E note que esse sigma 2 aqui é uma variância condicional, tem que ter um certo cuidado na interpretação dessa variância. E aí, em 2013, o Alan Gelfand com a Penélope Bonatsu, eles estenderam esse modelo univariado para o caso multivariado. Então, a abordagem usual em estatística, quando você tem essas múltiplas, em estatística espacial, quando você tem essas múltiplas doenças, é usar esse modelo Poisson com essa estrutura normal. Então, como no log eu tenho uma normal, a gente chama isso de Poisson, mistura Poisson log normal. E aí, aqui eu tenho uma estrutura de covariança separável, que esse lambda aqui vai estar capturando a covariança entre as doenças em cada bairro. E aqui eu estou colocando essa estrutura espacial que está pegando a estrutura de covariança ao longo do espaço. Se você está interessado nessa classe de modelos, eu vi esse artigo recente que faz uma revisão desses modelos multivariados e discute como implementar esses modelos no INLA, por exemplo. Só que a gente não gosta muito dessa abordagem. Por quê? Porque, como eu disse já, né, eu estou apertando nessa tecla de que nós temos os casos registrados, há uma certa incerteza no registro dos casos. As três doenças têm sintomas muito similares. Então, a gente acredita que no mundo ideal, se possível, a gente gostaria de dar conta dessa incerteza do registro de casos. E as três doenças são transmitidas pelos mesmos vetores, né, Aedes aegypti e Aedes albopictus, mais comumente Aedes aegypti. Eu sei que a Laís, houve um momento que eu vi a Laís entrando aí. Laís, você pode me interromper e me corrigir quando você achar que deve me corrigir. Por favor, fique à vontade. E como a transmissão é por esses mesmos vetores, a gente acredita que esses efeitos espaciais que a gente vai colocar na Poisson, eles deveriam ser quase os mesmos, porque o que sobra afeta o ambiente e que afeta o mosquito, são os mesmos mosquitos. Então, de certa forma, o modelo deveria capturar essa quase igualdade, digamos assim. Então, para tentar dar conta dessas características, desses dados, a gente resolveu modelar o total de casos de arboviroses. Então, eu tenho uma variável aleatória agora que é o total de casos em cada bairro. E dado o total, a gente vai modelar a probabilidade de ocorrência. Então, o que eu vou me concentrar agora é na discussão de como fazer isso, porque existem diferentes formas de eu usar essa abordagem. Basicamente, a gente vai seguir o que já foi feito na literatura, em que, então, vamos definir aqui o vetor Y, que tem componentes, número de casos de dengue, número de casos de zika, número de casos de chikungunya, para cada bairro ia. E o total de casos é a soma, em cada bairro é a soma do YKi. Então, a gente vai modelar conjuntamente o total e esse vetor. E a gente vai atribuir um modelo para o total, e depois, dado o total, a gente vai atribuir um modelo para esse vetor Y. A forma mais natural de seguir é assumir que esse total segue uma distribuição de Poisson e o vetor dado total segue uma distribuição multinomial. Então, o que eu vou, e como eu disse, essa abordagem já foi explorada por diferentes autores na literatura, em diferentes contextos. Por exemplo, Terza e Wilson, em 1990, num artigo, no Review of Economics and Statistics, eles modelam o número de viagens que pessoas fazem e o tipo de viagem. Então, eles querem um modelo, aqui, nesse caso, seria o total de viagens, e eles querem classificar o tipo de viagem. Aqui, o que eu quero é classificar o tipo de doença em cada bairro. O Baker discute essa relação Poisson multinomial para facilitar na estimação por máxima verossimilhança dos parâmetros da multinomial, porque sabe-se que a verossimilhança da multinomial tem um comportamento meio complicado, às vezes. A Janine Hillian, ela não precisa usar a multinomial porque ela só tem duas categorias, então acaba caindo, num caso, o Poisson binomial, mas também passa essa ideia aquela modela total e depois modela o número de sucessos dado esse total que vem da Poisson. E a nossa querida Thais, junto com o Marco Ferreira, no artigo deles no JASA, eles propuseram essa estrutura para lidar com problemas multiscala. Então, a maneira mais usual de seguir com essa parametrização é você assumir que os parâmetros da Poisson do total seguem a soma lambda IK e modelar a probabilidade da multinomial como a razão entre o lambda IK de cada doença dividido pelo lambda I que é o total. Só que tem um problema. Quando você faz isso e você escreve essa distribuição conjunta aqui que está na equação 1, você percebe que efetivamente o que você tem é o produto de 3 Poisson. Então, essencialmente, se a gente usa essa parametrização aqui, que é a mais usual, a gente recai no caso de ter um vetor em cada bairro e aí o total que a gente gostaria que trouxesse informação para a função de verossimilhança não traz informação porque a gente vê que ele não aparece aqui. Ok? Então, nós... o que vamos fazer aqui quando eu estiver mostrando os resultados, nós vamos mostrar, comparar essa abordagem com essa que a gente está propondo. O que a gente propõe é modelar o total como seguindo uma Poisson, como visto antes, com a sua média e a gente vai atribuir a modelagem do log da média, né? Do log da média não, do log do risco, do log de lambda I, como o efeito vai decompor como o efeito de covariáveis mais um efeito aleatório que eu estou chamando de θ1I, eu já vou falar sobre esse efeito aleatório. O ponto é como que a gente modela agora as probabilidades da Poisson. Ao invés de impor essa relação com o risco do lambda I, o lambda I que é o risco que vai na Poisson que está descrevendo o total, a gente vai usar a ideia de baseline category legit model. Porque como existe essa incerteza no registro entre dengue e zika, dengue e chikungunya, a gente achou por bem modelar o log da razão entre a probabilidade de ser zika em relação a dengue e o log da probabilidade de ser chikungunya em relação a dengue. Então, a interpretação desses coeficientes, desculpa, a interpretação desses coeficientes alfa e agora desses efeitos aleatórios aqui, θ2I e θ3I são em relação a dengue, são sempre com relação ao que já sabíamos da dengue. A gente acha isso razoável porque dengue, como eu disse, infelizmente é endêmica na cidade do Rio de Janeiro, então isso mostra um comportamento, o que a zika e a chikungunya mostraram de diferente em relação a dengue. E modelar esse log é equivalente a modelar o logito da probabilidade de ser zika dado que é zika ou dengue e a probabilidade de ser chikungunya dado que foi chikungunya ou dengue. De novo, sempre em relação à dengue porque são as classes de modelo de baseline category para modelar a probabilidade da multinomial quando a gente não tem uma ordem nessas categorias. Se eu quiser modelar a probabilidade de ser zika dado que é zika ou chikungunya basta eu aplicar a diferença aqui e eu consigo ver como é que os coeficientes das covariáveis se comportam e também estimar esse efeito aleatório que fica sobrando. vou chamar de resíduo muito entre aspas do que sobra depois que você ajusta para as covariáveis. O bacana de fazer isso é bom só para completar a especificação do modelo agora eu tenho esse vetor teta teta i em cada bairro eu vou dar uma normal multivariada mas como eu estava falando o primeiro ele está relacionado com o total ele está modelando o lambda i do total o segundo e o terceiro estão relacionados com as equações de zika em relação a dengue e chikungunya em relação a dengue e aí a gente vai impor uma certa correlação de duas formas uma na média dizendo que cada um pode ser cada um é uma realização de uma normal que tenha uma média FI esse FI é o efeito espacial é aquilo que está capturando que é característico do meio ambiente efeito de variáveis ambientais que a gente não sabe o que são mas que a gente coloca para tentar dar conta do que sobra e sigma é uma matriz de covariância 3 por 3 é 3 dimensional porque em cada bairro eu vou ter esse vetor e a gente vai explorar modelos que assumem sigma diagonal ou seja que o FI estaria capturando toda essa correlação que fica dentro do bairro e também cheia tá agora o bacana e o cuidado que eu acho que a gente tem que ter nessa hipótese é que quando a gente assume esse modelo multinomial implicitamente a gente está assumindo que as doenças são mutuamente exclusivas a gente acredita que essa é uma hipótese razoável de ser feita porque a literatura tem apontado que raramente se vê casos de co-infecção de uma pessoa ter ao mesmo tempo dengue, zika e chikungunya então a gente acha que essa é uma hipótese razoável uma outra hipótese que eu estou ainda remoendo como eu disse não sei se eu falei no início esse trabalho em particular ainda está em andamento lá e já defendeu a tese esse projeto é uma continuação da tese dela um ponto importante quando a gente assume essa estrutura multinomial por causa desse fato dos eventos serem mutuamente exclusivos a gente está impondo uma covariança em cada bairro dado o total e dado as probabilidades eu deveria ter colocado aqui um condicionamento no total a gente está assumindo uma covariança que é negativa isso é um ponto que às vezes eu acho que é forte nesse modelo mas a gente vai voltar a discutir isso já já mas o que é bacana é que essa parametrização sim permite que o total traga informação para a função de verossimilhança a gente reescrevendo o modelo e essas parametrizações a gente vê que pode escrever a função de verossimilhança dessa forma só que se a gente olhar com um pouco mais de cuidado a gente vê que fica aqui uma estrutura quase como se fosse uma poação nessa parte exclui essa primeira linha mas que envolve aqui aqui está então o 1 em relação a dengue o 2 e o 3 em relação a zika chikungunya nessa ordem aí me preocupa um pouco quando eu olho esses coeficientes essas somas aqui então um ponto que me surgiu é será que a gente consegue identificar esses parâmetros a gente consegue estimar bem esses parâmetros bom como eu estava falando antes de responder essa pergunta se a gente consegue estimar bem esses parâmetros deixa eu falar um pouquinho da estrutura de covariança resultante de cada modelo se eu uso aquela parametrização que eu imponho uma relação entre eu falo que as probabilidades da multinomial são modeladas como proporções do que vem do total essa estrutura de covariança que eu obtenho porque isso vem dessa poação dessa mistura poação log normal multivariada onde esse sigma é a matriz de covarianças que você tem na normal multivariada aqui eu estou integrando para calcular essas covarianças eu integrei fora o teta mas essa covariança essas estruturas estão condicionadas nos fios ainda tá e aí o bacana dessa parametrização é que ela permite covarianças negativas se esse sigma aqui for negativo então ela tem chance desse modelo poação multivariada fornecer covarianças negativas se for o caso né se o dado der informação para isso já na estrutura poação multinomial fica um pouco complicado mesmo usando propriedades de esperança e variâncias condicionais fica um pouco complicado calcular esses momentos marginais porque esse pi tem essa transformação tipo logito aqui fica bastante complicado mas por como a gente faz inferência basiana a gente pode até tentar aproximar essas essas variâncias e esses momentos e estudar um pouco o comportamento desses momentos bom acho que não é surpresa nenhuma a inferência vai ser feita do ponto de vista basiano e em particular a gente assume que as prioris são independentes entre os hiperparâmetros a gente usou o R-STAM para fazer inferência sobre os modelos dos resultados que eu vou mostrar e a convergência das cadeias foi checada usando múltiplas cadeias olhando também para o tamanho amostral efetivo final das cadeias e a estatística R-Ahead antes de mostrar a análise para os dados do Rio deixa eu mostrar um estudo simulado que a gente fez em que eu vou gerar porque como eu falei me preocupo um pouco nesse modelo quando eu olho para a verossimilhança que aparecem essas somas aqui se eu consigo identificar esses alfas e betas e os efeitos aleatórios então a gente fez o seguinte exercício a gente gerou dados usando como base a estrutura espacial do Rio de Janeiro e o valor das covariáveis a gente gerou dados do modelo por ação multinomial como a gente está propondo a parametrização e a gente vai ajustar dois modelos na realidade a gente é bom para cada tipo de simulação a gente gerou 200 conjuntos de dados um tipo de simulação eu vou gerar os dados sem efeito aleatório tá eu não vou colocar efeito aleatório meu objetivo é só ver se eu consigo recuperar os alfas e os betas depois eu vou incluir os efeitos aleatórios e vou comparar as estimativas vou verificar se eu recupero os efeitos aleatórios se eu recupero os betas e os alfas mas também eu quero ver se o WIC se o critério de comparação que eu quero usar ele consegue diferenciar entre a parametrização proporção das probabilidades e a parametrização logito tá ok então esse é o primeiro resultado então o que eu tô mostrando essencialmente é cada histograma representa a distribuição da média posterior e do coeficiente então por exemplo da área verde o verdadeiro valor é essa linha vermelha eu tenho 200 conjuntos de observações ajustei o modelo um ajustei o modelo que eu gerei então não é surpresa e eu tô fazendo isso de propósito porque eu quero ver se eu recupero o valor dos parâmetros e eu tô mostrando então o sumário eu pego a média posterior como uma estimativa pontual e esse histograma tá baseado nessas 200 observações e eu acho que a gente consegue recuperar bem os betas os betas são os coeficientes que vão na distribuição de Poisson e aqui são os coeficientes os alfas que vão no logito no logito da probabilidade de zika com relação a dengue e na probabilidade de chikungunya com relação a dengue a gente vê que a gente consegue recuperar relativamente bem os coeficientes a linha vermelha é o verdadeiro e se eu olho para o WIC em geral o WIC aponta o modelo gerador como o melhor modelo porque no WIC quanto menor melhor a gente vê que a maioria dos pontos estão acima tem alguns caindo na fronteira às vezes um pouco mais para baixo mas a gente vê que esses valores estão bem próximos a pergunta vem essas verossimilhanças são muito diferentes será que a gente consegue mesmo identificar aí depois a gente fez um estudo incluindo o efeito aleatório eu gerei dados 200 conjuntos de observações do modelo Poisson multinomial com parametrização logito colocando os efeitos aleatórios e agora eu estou mostrando de novo as estimativas os histogramas né a distribuição da média posterior de cada coeficiente aí a gente olha aqui um comportamento para a densidade populacional que está meio espalhado a moda aqui está meio longe do valor verdadeiro e surge a pergunta o que será que está acontecendo aqui não sei se eu estou querendo ver demais mas a gente incluiu um efeito aleatório recentemente junto com meu aluno de doutorado Vindenberg a gente junto com João Batista também a gente estudou confundimento espacial eu acho que muito possivelmente o que está acontecendo aqui é que ao incluir o efeito aleatório tem algum confundimento com a densidade populacional que influencia na estimativa e a gente tem uma estimativa viesada mas as outras variáveis acho que estão sendo recuperadas relativamente bem e se eu comparo os alfas eu também acho que estou conseguindo estou conseguindo recuperar os verdadeiros valores relativamente bem e se eu olho para os eu não sei se vocês conseguem enxergar os símbolos estão bem pequenos mas aqui cada painel está mostrando o sumário da posterior e dos tetas e o o verdadeiro valor e o que a gente vê é que a gente consegue recuperar os verdadeiros valores o que me acalma sugerindo que eu posso seguir em frente e ajustar esse modelo e se eu olho para o WIC o WIC quando eu incluo o efeito aleatório para o caso do dado simulado parece que tem bastante diferença e em geral ele escolhe o modelo correto então vamos ver agora a análise para os dados do Rio de Janeiro então com essa ideia de que esses efeitos aleatórios que entram devem ser muito semelhantes porque esses efeitos aleatórios estão tentando capturar estruturas que provavelmente estão sendo influenciadas pelo comportamento do mosquito e portanto variáveis ambientais que influenciam o ciclo de vida do mosquito etc a gente testou cinco modelos um modelo que diz ele impõe que esse efeito aleatório é igual para todas as equações o que eu acho uma hipótese bastante forte mas por que não tentar depois isso aqui esse modelo M1 ele é muito baseado no que a Janine Ilian fez no artigo dela é essencialmente para o total eu falo olha é um efeito espacial fi mas para as equações do logito da Zika e do logito da chikungunya com relação a dengue eu faço uma proporção eu deixo um coeficiente é gama 1 vezes esse fi e gama 2 vezes esse fi deixo ele livre e vejo se tem alguma influência um outro caso é que na equação do total eu faço incluo um efeito aleatório independente faço semelhante na equação do logito mas também incluo o mesmo efeito independente e finalmente o modelo M3 aqui ele é o modelo que a gente está propondo com a matriz de covariança diagonal não impõe dado o fi ele está são os teta e k são independentes então o fi estaria capturando as possíveis correlações dentro do bairro e M4 é o modelo que a gente está propondo com a sigma cheia para cada um desses modelos a gente ajustou as duas parametrizações a poação multinomial e a poação log normal se a gente olha para o WIC a gente vê claramente que ele prefere os modelos M3 e M4 em que a gente permite a gente fala que a média do teta e k está centrada no mesmo fi mas a gente permite variâncias diferentes e e aí o interessante que não aconteceu no exercício simulado o interessante é que para o dado real quando a gente olha a componente do WIC que traz a verossimilhança preditiva a gente vê que as magnitudes estão muito semelhantes né então fica aquela pergunta a gente realmente está ganhando informação sobre o total aí o que é interessante é olhar o sumário da posteriori dos diferentes parâmetros né por exemplo aqui eu estou mostrando o histograma os histogramas estão representando a distribuição a posteriori dos coeficientes que vão na equação do total então aqui está o intercepto aqui está o intercepto aqui o o índice de desenvolvimento social aqui a porcentagem de área verde e aqui a densidade populacional o interessante é que o zero tanto para o IDS quanto para a densidade populacional o zero está no intervalo de 95% a estimativa está muito perto do zero a porcentagem de área verde está bem negativa talvez vocês não consigam enxergar a escala mas aqui está menos 7 menos 8 bem negativo sugerindo que quanto mais área verde menor o risco relativo do total mas o interessante é a gente tentar entender o que aconteceu o que acontece com o logito das probabilidades com as razões de chances com relação a dengue e aí a gente começa a ver diferenças então aqui eu estou mostrando cada linha cada histograma uma distribuição posterior dos coeficientes que vão na equação do logito das probabilidades a primeira linha é zika com relação a dengue a segunda linha chikungunya com relação a dengue finalmente a terceira linha zika com relação a chikungunya e como no total como no total a gente tem esse aliás não a gente tem esse valor negativo e tal se a gente olha com relação a dengue o zero está sempre dentro do intervalo de 95% de probabilidade então está sugerindo que a razão de chances de zika ou chikungunya com relação a dengue não se altera à medida que a porcentagem de área verde do bairro que vai alterando a porcentagem de área verde do bairro no entanto quando a gente olha para o índice de desenvolvimento social o resultado é diferente se você compara zika com dengue a razão de chances não se altera mas para chikungunya se altera o zero não está dentro do intervalo de 95% de probabilidade e aqui está dizendo que quando você compara a razão de chances à medida que você aumenta o índice de desenvolvimento social a razão de chances de chikungunya com relação a dengue diminui e para zika com relação à chikungunya à medida que você aumenta o índice de desenvolvimento social a razão de chances de zika aumenta em relação à chikungunya sugerindo que a chikungunya afetou bairros com menor índice de desenvolvimento social e com perfil diferente do que a gente vê com relação a dengue e zika a gente vê comportamento semelhante quando olha para a densidade populacional a gente vê essas diferenças então o bacana é que esse modelo permite essas interpretações em relação a dengue que mais ou menos já é conhecida como estava espalhada mas o que o modelo pôr a sua log normal aquele que não leva o total em consideração o que ele está dizendo o interessante é que os coeficientes da porcentagem de área verde estão todos muito semelhantes e se a gente olha para o índice de desenvolvimento social e para a densidade populacional o zero está sempre dentro do intervalo de credibilidade de 95% então em termos de associações a gente não aprende muito desse modelo aqui estão aqui está o sumário a média posterior do efeito espacial então é aquele efeito espacial que é comum que vai na equação do total vai na equação das probabilidades de zika com relação a dengue de chikungunya com relação a dengue claramente a gente vê que essa região precisa de um efeito mais positivo sugerindo que aqui você precisou de mais quantidade latente para explicar o que sobrou depois que houve a explicação pelas covariáveis e aqui está o sumário da média posterior e dos tetas aqueles efeitos independentes independentes dado o efeito espacial dado o efeito espacial eles são independentes ao longo do espaço e a gente vê um certo comportamento diferente mas é difícil compará-los porque eles estão em equações diferentes que tem interpretações diferentes então estou colocando aqui mais por mostrar o resultado em termos de interpretação eu acho um pouco complicado interpretar esses mapas mas a gente pode interpretar os mapas das probabilidades que efetivamente é o que a gente gostaria de olhar os mapas de probabilidade de ocorrência de cada doença em cada bairro o que o modelo está estimando então aqui está a distribuição das probabilidades para dengue para zika e para chikungunya a gente vê claramente que chikungunya teve um espalhamento da probabilidade diferente dos outros bairros a região mais afetada da cidade nesse momento que a gente está olhando é essa região que coincidentemente também é a região que tem maior densidade populacional enquanto dengue e zika a gente vê probabilidades altas espalhadas ao longo da cidade zika ainda mais bom estou vendo estou indo como previsto no meu relógio aqui eu estou batendo quase 38 minutos então eu espero ter passado para vocês a ideia do projeto que a gente está desenvolvendo e a proposta então é modelar o total dado o risco lambda i mas modelar as probabilidades de zika dado dengue ou zika chikungunya dado dengue ou chikungunya e zika dado zika ou chikungunya a gente acha que essa parametrização é melhor porque permite que o total também traga informação para a função de verossimilhança o objetivo aqui é modelar estimar essa probabilidade de presença das doenças em cada bairro e tem um ponto que nessa comparação entre o modelo essas duas parametrizações que nós exploramos dependendo do efeito aleatório dependendo do que você associa para o efeito aleatório a gente pode obter verossimilhanças preditivas muito semelhantes então fica essa questão a gente realmente está ganhando informação sobre o total e o que o estudo mostrou para esse período como a dengue é endêmica a gente usa ela como categoria de base e as chances de ter chikungunya ao invés de dengue decresce à medida que o índice social aumenta enquanto que a razão de chances de ter zika ao invés de chikungunya cresce à medida que o índice social cresce então eu queria terminar falando especialmente para os alunos do programa mas se tem outros alunos assistindo de outros programas também são bem-vindos para me contactar aqui na McGill a gente tem um programa que se chama The Emerging Leaders of the Americans Program na verdade é um programa para o Canadá não é um programa só da McGill ele é conhecido como ELAP e ele dá bolsas para estudantes de pós-graduação em países latino-americanos eu a Laís por exemplo veio com bolsa desse programa eu já tive outros dois estudantes que vieram a Estelina Capistrano e o Vindenberg que também veio passou o ano de 2018 aqui então se você tem interesse em passar um tempo até seis meses trabalhando aqui comigo entre em contato e eu queria terminar dando os parabéns aos 100 anos da UFRJ é uma honra para mim aí o choro vem de novo meu muito 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 obrigada por todas as oportunidades que a UFRJ me forneceu obrigada Kelly pelo convite é sempre um prazer estar presente no programa de alguma forma para mim o programa mora no meu coração agradeço ao ENSOC ao ILAP e a CAPIS pelo apoio para desenvolver o trabalho muito obrigada gente vou bater palmas em nome de todos estou quase chorando aqui também muito obrigada Alexandra excelente palestra como sempre obrigada vamos abrir para as perguntas então vamos temos tempo temos tempo temos tempo legal Ed você quer começar as suas perguntas pode abrir o microfone para falar está liberado está liberado meu querido amigo tudo bem tudo que saudade está no office ou está em casa não estou em casa estou na minha segunda estou na minha segunda casa estou em Troar e Vier eu vim para o INSOC para fugir fugir dos meus filhos muito legal o trabalho de vocês obrigada super obrigada essa ponte que você tem com essas bolsas desse ELAP é muito legal achei bem interessante sim você tem bons alunos para a gente desenvolver trabalho em conjunto é a minha forma de retornar ao meu querido país tudo que foi investido em mim é uma forma boa mesmo e você ainda tem um vínculo com o FRJ o FRJ ainda sou professor em licença da UFRJ com muito orgulho é um celeiro de sair um monte de gente boa dali eu acho que o pessoal que está lá está fazendo um trabalho bom de renovação esses seminários com o canal no YouTube estou achando bem legal enfim é de estar cortando um pouco estou vendo coisa acontecendo me agrada muito eu vou tirar a câmera de repente se precisar eu tiro a minha também é bom que vocês pararam de me ver chorando eu fiquei curioso duas curiosidades uma é como o seu X não é tão altamente dimensionado mais dois parâmetros três três então você já pensaram em vez de fazer um modelo trivariado com os FIs colocar um modelo de 12 dimensões com os FIs e os betas das regressões aí não é um efeito aleatório só do intercepto mas também é um efeito aleatório das variáveis e fazer as variáveis é se ela na verdade a gente quer modelar esse espaço-tempo e a gente começou modelando o espaço-tempo e aí começou essa exploração sobre as diferentes parametrizações da multinomial e eu comecei a ficar preocupada com essa questão de conseguir identificar os coeficientes por isso a gente simplificou nesse momento mas a ideia gosto dessa sua sugestão acho que pode ser explorado para esse caso puramente espacial mas quando a gente estiver olhando para o caso espaço-tempo a Laís quer fazer esses coeficientes variarem no tempo porque ela acha que eles ajudam a capturar como a epidemia está evoluindo no tempo e no espaço numa hora que você colocou uma equação ali parecia que tinha um modelo fatorial com um fator e aí esse fator era como se fosse uma coisa agregada esqueci não vi qual era o slide mas acho que tinha lá um vezes o coeficiente na frente do fator era o um né é é eu tenho sempre o efeito aleatório está sempre esse efeito aleatório e eu estou fazendo ele centrado num efeito espacial é e a outra pergunta é uma pergunta do dado esses dados não existe super notificação de dengue porque é a doença mais famosa das três então quando você na verdade olha o número de dengue será que não tem embutido ali dentro alguns casos de dica e qual é a correlação talvez que isso aconteça em regiões mais afastadas que tem menos é é hospitais ou menos treinamento para poder distinguir enfim o cara vai estar sobrando na prateleira do hospital público então deve ter alguma relação aí né não com certeza e esse é o desafio né como é que a gente captura essa esse mal registro dos casos Laís você quer falar um pouco sobre isso fica à vontade eu queria reforçar que também minha pergunta era bem nesse sentido Ed está fazendo uma pergunta que interessa bastante para a gente Laís vai a epidemiologista estão me ouvindo? estou estou ouvindo bem o Oswaldo está na chamada também ah não sabia o Oswaldo também por favor fica à vontade Oswaldo porque vocês é que entendem do problema olha a gente é exatamente esse desafio né principalmente no início da epidemia de Zika muitos casos provavelmente estavam sendo notificados como como dengue até porque não tinha canal né para notificar a Zika no início a Zika começou a notificação no meio do curso da epidemia agora se existe uma diferença no espaço desse desse registro ser mais enviesado em alguns lugares do que outros eu imagino que não tá porque eu não consigo imaginar porque teria mas não sei se talvez o Oswaldo saiba melhor do que eu nesse ponto não sei se o Oswaldo está ouvindo será que ele saiu não ele está conectado não estou por aqui bom não só um comentário que na realidade existem fatores por exemplo que acontece assim no momento por exemplo que entra uma doença nova chikungunya acho que a tendência é até o contrário é super notificar a chikungunya em detrimento de dengue agora eu acho que existe uma discussão muito clara que a ocorrência deles fica muito associada por exemplo a chikungunya em 2018 veio muito forte e se também se teve acho que cerca de 30 mil casos só que você teve tipo 15 mil de dengue também e nos mesmos bairros o que vem a ser muito estranho então provavelmente a grande maioria é tudo chikungunya ao passo que nós temos muito pouca testagem muito pouco teste sorológico então a predominância no teste sorológico é tipo 10 para 1 então não daria essa proporção e esse é um problema crônico vamos ver com essa questão da Covid de se os laboratórios todos foram reforçados a gente consegue melhorar isso principalmente no Rio de Janeiro nós temos muito pouca testagem para saber de fato qual o vírus circulante excelente obrigado Joaldo mais alguém tem alguma pergunta é eu tinha uma pergunta vamos organizar a fila então quem é o próximo não sei Guido vai você já está ok é então foi o Guido então primeiro quero falar que eu achei muito legal o trabalho obrigado Alexandre por apresentar obrigada Guido super obrigado eu fico imaginando que deve ter um mundo de coisas para se analisar e concluir com tantos níveis de hierarquia nos modelos e a sacada de fazer a comparação com a DEM para poder intrincar tudo na graça de aliança achei também super interessante a minha pergunta na verdade vai muito antes disso vai nas co-variáveis como vocês estão analisando os dados ali no final de março começo de abril eu fico perguntando vocês olharam temperatura porque eu imagino que isso passa bastante Laís eu deixo para você responder essa pergunta Laís puxa minha orelha Laís vai lá não a gente começou no modelo espaço temporal a gente usou a temperatura o problema de usar a temperatura no modelo só espacial é que a gente precisaria de alguma forma agregar esse dado no tempo e aí a gente ainda não pensou exatamente como vai fazer isso poderia de repente usar número de horas que a temperatura ficou na faixa ótima do mosquito alguma coisa nesse sentido mas isso é um desdobramento eu imagino exato o objetivo aqui Guido é deixa eu só contar um pouco da história na verdade a gente começou com esse modelo espaço tempo porque quando a Laís esteve aqui me visitando ela desenvolveu um modelo para analisar os casos de chikungunya nessa primeira epidemia do Rio em que a gente usa a temperatura e está com resultados bastante interessantes usou os resultados de função de transferência da tese da Mariane tem coisas resultados interessantes e aí a gente começou esse modelo fazendo espaço tempo só que quando eu fui vendo a forma da verossimilhança a forma como os coeficientes estavam aparecendo na verossimilhança eu fiquei um pouco preocupada se a gente de fato conseguia estimar essas quantidades por causa das somas que aparecem então eu falei vamos puxar o freio de mão simplificar o problema para uma coisa puramente espacial nesse contexto puramente espacial estudar o que acontece e depois então entendendo um pouco melhor a verossimilhança a gente parte para o modelo espaço tempo então o objetivo mesmo é esse modelo espaço tempo com inflação de zeros porque vai ter muitos zeros quando a gente olha por semana e tal que a gente já começou a ajustar mas agora a gente deu uma puxada puxou o freio de mão e foi tentar entender o que acontece com essa função de verossimilhança as parametrizações de fato são muito diferentes a gente realmente consegue alocar distribuir esse total e associar a incerteza isso é isso que a gente está tentando ver com essa apresentação que eu fiz hoje só um detalhe também quando a gente agrega no tempo a temperatura ela varia muito pouco no espaço no mesmo tempo então por isso também não sei se seria uma variável explicativa boa para colocar no modelo só puramente espacial Alexandra a tabela que você mostrou com a distribuição do número de casos você podia mostrar de novo só para ter uma ideia da magnitude porque tem excesso de zeros mas eu tenho impressão vocês embora aqui não porque aqui está agregado e num período específico porque a gente no projeto quando tenta olhar para as três séries a gente já viu que em algum momento tem que tratar do total exatamente porque é tanto zero que as séries de Zika e Chikungunya quando olhadas semanalmente e que não sejam em períodos específicos elas viram um ruidinho em torno da série de dengue vocês também tiveram essa experiência? quando a gente começou de novo quando a gente começou essa ideia de tentar dar conta dos registros como os registros são feitos o total tem muitos zeros muitos zeros e aí o que a gente fez foi usar um modelo inflacionado de zeros espaço temporal e os resultados estão interessantes foi só a minha a gente deu esse passo atrás foi a minha precaução para poder dizer de fato a gente consegue estimar e tem diferença ajustar o modelo Poisson multivariado e o Poisson multinomial com essa parametrização o que a gente mas eu ainda estou intrincada é porque eu não mostrei aqui para vocês intrincada eu já nem sei mais falar eu estou ainda encafifada não tem mais a minha ajuda para achar a palavra certa na hora certa exatamente Mariana eu preciso de você mas eu estou encafifada porque por exemplo se eu olho para a estrutura de covalência resultante a estimada porque eu comecei a minha carreira falando de estrutura de covalência estou sempre preocupada com a estrutura de covalência de um processo multivariado então eu fui olhar para isso aqui e quando a gente olha os modelos parecem que estão dando resultados diferentes eu não mostrei aqui porque eu ainda não estou muito segura que de fato eu estou calculando a covalência como ela deve ser calculada mas eu acho que isso também precisa ser investigado porque são diferentes então e principalmente por essa coisa de ser mutuamente exclusivo você impõe essa estrutura de covalência negativa condicionada ao total e condicionada às probabilidades isso é de fato razoável mesmo parece que sim parece que a literatura dá apoio a isso mas eu acho que a gente tem que entender bem esses pontos eu gostei muito da de olhar para o total e para o dado distribuído em proporções achei muito interessante eu gostei muito obrigada muito obrigada vamos lá mais perguntas pessoal se alguém quiser colocar no chat também oi Alexandra posso fazer uma pergunta oi Carlos claro por favor é um prazer muito obrigado pela apresentação foi bem legal eu achei bem legal mesmo tem muita coisa pelo que eu vi muito obrigada é só o inicinho então as minhas dúvidas são acho que são mais básicas mesmo primeiro tomara que eu saiba responder então não é muito ó fica deve ficar bem mais complicado de fazer se você botar binomial negativa do ponto de vista das contas excelente ponto Carlos excelente ponto é um dos pontos que eu estou querendo explorar porque você perde gibs em algumas passagens eu imagino que acaba acabei perdendo olha eu estou fazendo tudo eu agora virei uma pessoa mais prática e estou fazendo tudo no stand então e está rodando está rodando super rápido as cadeias estão mostrando excelente comportamento então o fato de de ter passo fechado de gibs e tal eu não não estou tanto preocupada a binomial negativa o que eu fico pensando é sempre a interpretação mas eu acho que ela tem que ser tentada também não sei o quanto de diferença vai fazer interpretação em que sentido eu sempre olho porque a binomial negativa pode ser parametrizada de diferentes formas mas eu sempre tenho aquela interpretação antiga provavelmente demodesia que é o número de replicações de ensaios independentes de Bernoulli até a tantos sucessos ocorrerem e eu fico pensando nisso nas doenças eu tenho certa dificuldade mas acho que é uma limitação minha porque tem as pessoas que usam a binomial negativa defendem bem esse modelo e eu acho que ele tem que ser explorado também porque ele já traz uma sobredispersão ele já vem e provavelmente eu acho que ele vai dar mais incerteza porque uma coisa que eu não mostrei aqui no final se você compara os ajustes entre os dois modelos os ajustes estão muito semelhantes e o que você ganha é que agora você está esse aqui é o ajuste esse é o ajuste da Poisson Poisson log normal esse é o ajuste esse é o ajuste da Poisson multinomial você vê que o total aqui é o total você vê que ele está super com o intervalo curto o comprimento do intervalo está bastante curto e eu acho que tem a ver com essa hipótese da Poisson talvez a binomial negativa permita mais variabilidade que eu acho que é o que a gente quer aqui para permitir essa incerteza na alocação dos casos então excelente ponto entendi tá obrigado obrigado a você temos mais perguntas pessoal bom o que está rolando no chat não no chat foi só do Ed mesmo bom Alexandra na verdade é uma curiosidade vocês já já começaram a estender esse modelo para o caso dinâmico já 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 para o caso dinâmico peraí eu estou respondendo muito rápido só para o nível deixei os coeficientes deixamos os coeficientes das variáveis porque você entende que aqui a variável explicativa está só no espaço vai ter temperatura também que vai entrar de outra forma vai entrar como função de transferência mas no modelo de chikungunya que a Laís desenvolveu a gente permite que esses coeficientes variem no tempo para tentar capturar essa evolução espaço-tempo e a gente pretende explorar aqui também mas aqui a gente só explorou o nível variando no tempo e o que que é o tempo aí? é semana? semana 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 epidemiológica e a gente tem dois anos de dados então nesse caso talvez o total da semana dependa dos totais das semanas anteriores para melhor modelar também exato 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 uma componente autorregressiva deve ajudar também perfeito e tem a questão dos zeros porque aí quando entra esse dado semanal tem muito zero muito zero mesmo e aí o bacana é que quando tem muito zero esse modelo inflacionado de zero se você usa a parametrização proporcional dessa relação pós-ção multinomial o total traz informação para a verossimilhança certo Alexandra como é que você interpreta os zeros? Laís como é que eu interpreto os zeros? Zero número de casos? É eles são de verdade zeros eu tenho um aluno de doutorado aqui ele está desenvolvendo um modelo em que a gente está fazendo um mark of switching model nessa probabilidade do zero para tentar capturar essa coisa de subnotificação e estado da doença estar presente ou ausente acho que não sei se é isso que você está perguntando nas entrelinhas Guido mas o zero para mim tem sempre essa questão ele é zero de verdade ou é zero porque não atraso de notificação atraso de notificação que você falou? isso também teve com isso não porque a gente está atrapalhando com o dado de 2016 já foi esse problema do covid agora é porque o Guido está lidando com séries de covid ele tem que lidar com isso ele está reportando diariamente previsões para o Brasil inteiro então ele tem que lidar com esse atraso é diferente a situação aqui Guido o dado já foi bem trabalhado e revisitado e corrigido que é o que vai acontecer com seus dados de covid no futuro esperamos que o Ministério da Saúde revisite esses dados você sabe que o dia que está marcado foi o dia que aconteceu não só o dia que notificou não a gente está trabalhando com semana de notificação porque a semana de início de sintoma no caso de dado de dengue ela é muito mal preenchida então acaba que a data de notificação ela é um pouco mais mais reliable mas você pode confiar mais nela porque ela é o metadado mas no caso dessas arboverosas acaba que não tem um espaçamento muito grande entre o início de sintoma e você buscar o médico elas são doenças muito agudas eu acho que é um pouco diferente do que a gente estaria vendo para covid por exemplo que na verdade a gente nem sabe direito o período de incubação o período para ter sintoma para poder ter sintoma grave enfim aqui a gente está falando de doença aguda e desde a doença branda até os sintomas mais graves também estão tudo junto bom pessoal mais perguntas para a Alexandra licença posso fazer uma pergunta claro mas uma curiosidade eu não tenho muita experiência com dado de dengue relacionado com essa questão mas quais seriam os desafios de olhar para o indivíduo e não para o dado agregado por bairro Oswaldo ou Laís vocês querem responder essa pergunta bom eu acho que dá primeiro que para você trabalhar com o dado individual dependendo do nível que você queira se você quiser a geolocalização dele primeiro você precisa de aprovação ética então aí já tem mais uma complicação e você precisa ter o dado já referenciado para o ponto eu não sei se é isso você está falando o dado individual no espaço é isso no caso é porque assim eu tenho trabalhado com dados de tuberculose na minha tese e a gente nós temos esse desafio né também de geolocalização e do indivíduo e só que lá nós estamos para o indivíduo em si e aí nós propomos o efeito aleatório lá nós temos a informação espacial cidade nós estamos trabalhando com algo nível de cidade eu não sei se vocês no caso vocês tem o bairro né vocês ainda teriam essa informação espacial então vocês poderiam trabalhar um modelo hierárquico nessa nessa escala espacial só que eu não sei se isso é plausível é plausível na verdade eu acho que aí você não trataria mais como se trataria como processo pontual porque aí a ocorrência da localização é aleatório aí né e aí você quer ver se houve agrupamento então você modelaria a meu ver se eu tivesse essas referências pontuais como a Mabel que você conheceu Vindenberg aluna de aqui do programa de epidemiologia a Laís também conhece bem ela a Mabel tem esses casos para Colômbia para Medellín e aí a gente modelou seguindo essa abordagem da Janine Ilian que ela no caso é um problema de ecologia a gente passou isso para modelar os casos de dengue em que ela quer ver dengue grave e dengue hemorrágica versus dengue usual mas eu acho que eu modelaria como um processo pontual eu acho que exatamente tem uma questão filosófica importante uma coisa é qual é a superfície de risco para o indivíduo e qual é a superfície de risco para a área então você tem muitas diferenças qual é a razão de incidência na área que você estaria modelando quando você modela agregado versus qual é a razão de risco para o indivíduo quando você modela agregado individual mas eu concordo com a Alex que seria realmente melhor trabalhar com o processo pontual mas existem os dados apesar de a gente ter sempre uma perda muito grande especialmente no Rio dado a quantidade de falhas no georreferenciamento em regiões de comunidades etc exato obrigada João obrigado pela resposta mais perguntas aí pessoal para a Alexandra bom então gostaria de agradecer a Alexandra mais uma vez pela presença verdade de coração muito obrigada e agradeço a presença de todos também você quer falar Alexandra deixa eu só falar rapidinho quero pedir desculpas pela emoção que eu sempre me emociono na minha família sou famosa por esses chororos mas é emoção é o que o meu coração está realmente sentido então um prazer enorme ver vocês todos muito obrigada pelo convite mais uma vez e obrigada a vocês todos pela atenção e pela discussão prazer enorme ver vocês muito muito obrigado lembrem lembrem que a gente tem o nosso canal lá no Youtube também se inscrevam lá parece propaganda mas semana que vem temos mais uma palestra da professora Brenda da Universidade da Flórida obrigada a todos sucesso obrigada boa tarde